Esse aqui inicia na transmissão Transmissione Vamos botar a musiqueta Agora eu acho que o pessoal vai estar ouvindo a musiqueta Não sei se vai estar me ouvindo Só depois pra eu saber Esse aqui inicia na transmissão Aí, acho que ficou melhor Transmissione Vamos botar a musiqueta Agora eu acho que o pessoal vai estar ouvindo Sei lá se estava me ouvindo Né? Como assim, velho? Esse aqui é um vídeo não, maluco Quem inicia na transmissão Transmissione Vamos botar a musiqueta Agora eu acho que o pessoal vai estar ouvindo a musiqueta Não sei se vai estar me ouvindo Só depois pra eu saber Deixa 25 Aí, deixei 25 Deixar 25 aqui Achei agora vai dar pra ouvir alguma coisa Não sei se vai também Vai que dê, né? Vai que dê ou não dê Vou fazer mais um teste Vou botar ela na parte alta da música Achei agora vai ficar bom, hein? Vai dar bom agora, blisado Creio eu que sim, né? Não sei Vamos ver Achei agora vai ficar bom, hein? Vai dar bom agora, blisado Bom, vai ser isso Não pode fazer nada Não vou deixar a musiqueta tão alta também É, 25 e já era Ah, eu não posso deixar muito alta não Porque senão até eu fico surdo aqui Aí eu não posso ficar surdo, né, gurizada? Senão não tem como eu falar aqui Não vou conseguir entender na merda nenhuma, né? Sabe como é Eu, hein? E é porque é, porque é E é isso aí, porque é Imagem, pá Aqui, captura de entrada Agora vamos capturar a tela Agora que a mágica começa Como não? Rei dos noobs? Daqui então que eu acho É que tu tá com um probleminha Deixa eu começar aqui Nossa, tô amarelo Me dá aqui esse notebook Tudo junto pra começar Deixa eu ver É, ele procurou aquilo aí Hã? Até onde? Nossa, tô amarelo Ahn Calma, calma, fio Não parece Eu, hein? Calma, calma, fio Difícil achar Aí vem aqui, pá Era pra tá aparecendo aqui, né Tá aparecendo aqui? Verde Apply Ó Ö E E aí E aí E aí E aí Ai, Senhor Vou fazer assim, então, ó Vou começar a mandar aqui E foi Tome Muito obrigado Ei, bebê Ei, bebê Não, 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 não Vamo direto aqui gurizada gurizada do rabo hotel página principal aqui da hora os raro raros cavaleiro da chama amaldiçoada muito irado o que eu tenho que botar aqui ae agora ligou treina maneirinho maluco ae pa aí ficou da hora não viu bem não quero saber de amizade vamos aqui nesse aquele cafezinho o clube das boas vindas tem a praça da jabuticaba também na praça da jabuticaba gurizada aqui ó pa pegou aqui volta e aí gurizada ok não cancela lá não posso puxa vida nossa escreve tudo errado pelo amor de deus oi entendia é qual som é o meu som da minha voz da música Eu não posso fazer nada. Nep, 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 nep. Eu tentei ajeitar isso ai, mas tá difícil. Meu áudio aqui tá... Propriedades de áudio avançado. Mix para mono O que seria mix para mono? Meu medo é esse Monitorar e enviar áudio Vamos botar assim pra todos Ah, eu acho que vai dar pra mentar Dispositivo de captura de vídeo E a saída de áudio Oi? Vou botar em 200 Não sei se vai dar certo Acho que não deu certo não Quem sabe Acho que agora eu tô até ouvindo minha voz Apriedade avançada Eu acho que não Não monitorar Deixe pra lá Não vai adiantar nada Porque eu não vou conseguir te ouvir direito Sabe como é que é, né? O que eu tenho que fazer aqui Gurizada medonha Sapeca Eu tenho que ver Como é que eu vou fazer Pra mandar mensagem do canal Pra eles Viu? Acho que se eu botar isso aqui Eu consigo achar No YouTube aqui, ó Entra no YouTube E pá Meu, hein? Meu Deus do céu Mais dezenove mil É difícil É difícil Gurizada Medonha Hã? Ah, esse Deu assim, ó Não adianta Gurizada Vou ter que Deixa eu ver se é assim, ó Aí, deu, ó Aí, deu Gurizada Medonha Ô, louco Gurizada Já Segue lá Gurizada Tem um crocodilo Aqui Vou trocar uma ideia Com esse maluco Primeiro eu vou surrar No vidinho dele E aí Colé Colé Pele de cobra Falei no vidinho dele Colé Pele de cobra Vai falar Comigo E aí Cowboy Sussurro Bora Pro mateta Bora Só mandar um bora Pra ele Vamos ver Como é que ele vai falar O que você está tentando Falar É inapropriado No Rabotel Por favor Pare de falar Isso Ou você Puder Ser penalizado Estou sendo Vou ser penalizado Por falar Partiu Né Aí, ó Transição No Youtube Ao vivo E a cores Maluco Ok Diz ele Que idade Tô berrando Lá no quarto Que idade Aí, maluco Boladaça Jean 18 Loco Então, já Já Esse aí Manja Já Da Da Colheita Então, tu Manja Da Colheita Lá vem Angulizada Medonha Eu sou um gordo Tretudo Virgem Virgem Nossa Por isso Preciso deixar o rabo Entendi Entendi E aí O louco Hein Aí, aí se ofendeu Sensacional Tá na live Tá na live Pô, faltou aqui o A conversinha Né, mano Vou deixar ela bem de canto Aqui Interessante Interessante Olha os caras Esses caras só falam Interessante 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 O que que tem de interessante Na moral Opa, salve Aí um salve pro Ser Brian Ai 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 Esse cara Mano Ô, louco Hein Ó, jacaré Deu Deu no pé Vamos pra um lugar Melhor Aqui Deixa eu ver Vamos pro Clube Clube das Boas-vindas É, o mesmo Lugar Não, não é Vou meter um BRU Aqui, ó Ai Gurizada Nossa Escrevendo Que nem os caras Aqui O cara entra Na rabu Já começa A falar Tudo errado Já Ok Eu não quero Velho Eu não quero Responder Eu não quero Vamos responder Escreveram Ah, sei lá Mascote Tá, ok Falou Hum Aí galera Transmissão ao vivo Aqui do 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 Pessoal Não tá nem aí Pra mim Bem-vindo A rabu Hotel Eu, hein Ai, ai Deixa eu ver Com quem eu vou conversar Aqui Misericórdia Os caras Tava mais no LoL Por que não pode No jogo E aí Gurizada Chegar aqui Metendo a conversinha Nos malucos E aí Gurizada Onde é que tem o maluco Parece o N Tá Tá, tem um cara De Toquinha Ah, tá ligado Ah, tá ligado Os caras Tem como baixe Tem como baixar Os caras Corre Esse é o cara Ô, louco Tem coragem Ah, tem real Ó, os caras E onde você é Nossa, olha os caras Sergão Berranteiro Olha os papos Dos malucos Aqui embaixo Nossa, mano Faz maior tempo Que eu não Você sabia Que eu tô falando Com todo mundo Você sabia Que eu tô falando Com todo mundo Esse cara louco Tá falando com quem É comigo Oi Tá maluco, velho Ó, o cara Ih, tem um Tem um louco Dormindo ali Esse aqui tá vendo Uma bagunça Já Ó, os caras Jorge Que é Jorge Tem é Boba Boba Porque Tô boba Que merda Eu, hein Aí, gurizada Entra Youtube Eu, hein Que merda Foi essa Que essa Vambina Tá mandando Não vou não Tá maluca Oi, gracinha Tudo bem com você Ó, cara Ó, cara Aloha E aí O que é O que é E aí, hein, essas menininhas aí com três pernas, tá maluco? Eu, hein, tô com medo já desse pessoal, você tá vendo a diferença, olha os caras, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Estou aqui. Vamos andar, ó. Eu tô falando contra o meu nome, o doido é você. Nem te chamei, olha, tá rolando treta. Treta ao vivo. Ô, louco. Essa é manjada. Já sei o que eu vou fazer, eu vou lá pro meu quarto, vou criar um, vou criar um evento aqui. Meu mundo, cadê meu quarto? Pode de entrar na minha casa, deixa eu ver se essa daqui, gurizada. Ó, 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 aqui mesmo. É, podia tá melhor, né? Tô faltando piso aqui. Isso aí é a pobreza, gurizada. Nossa, olha quanto bicho, mano. Vou colocar tudo aqui esses bichos, a moral. Só pra ocupar espaço mesmo, tá ligado? Caramba, nem sabia que eu tinha tanto bicho, cara. Olha aí, pé de pano. Ô, louco. Alasão. Meu Deus do céu. Por que que eu tenho tanto bicho, cara? Meus móveis, o que eu tenho aqui? Eu tenho bastante água. O que mais que eu tenho aqui é água, tá ligado? Quatro pisos de madeira. Meu amigo, vou enfiar esse piso aqui, mano. Vamos lá, ó. Sou muito doido. Vou criar um evento aqui, então. Nossa, olha quanto bicho, velho. Meu Deus do céu. Invasão dos animais. Eu não vou lá, tá maluca? Como é que eu queria ver o evento mesmo? Vamos lá. Cidadania rabou. Tá. Festa de música. Lume do evento. Live. No YouTube. Ah, não vai dar. Vai ter aqui, então. Fazer assim pra ficar bonitinho, paz. Devo olhar e falar. Nossa. Que bosta. Aí, bem aqui mesmo, no pátio. Festinha de música, é isso aí. Vamos publicar. Vamos botar essas bosta aqui mesmo, tá nem aí. O louco, olha lá que da hora. Match, match, rapaz. Eu nem lembro de estar meus teletransportes, velho. Eu tinha teletransportes. Vamos cavalo. Vamos acariciar o bichinho. Vamos dançar aqui. Vamos dançar aqui. Eu tenho uma dancinha aqui, ó. Tup, 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 tup. Vamos mostrar que eu tenho as moedas aqui, ó. Do crime. Aê, gurizada. Transmissão de marroal, viu? E aê, moleque, cara. Tudo bem? Quem é esse aqui? Gabi F39. Olha, Gabi F39, rapaz. Tá mudando o quarto. Tá até procurando outro quarto. Vai lá, minha filha. Ó, tá se escondendo. Cara, olha quanto bicho, ó. Um gato já bugou. Tá dentro do... Olha lá. Tá embaixo do piso. Que legal, diz ela. Tá vendo o canal? Vamos lá, em ritmo de festa. O que nós temos aqui? Conquistas? Mas que são conquistas novas. Eu não quero saber de conquista nova, rapaz. A mina, a mina... A mina montou na lasão, velho. A lasão deu um sorrisinho. Ô, louco. Não tô entendendo mais nada. Como assim, velho? A menininha chegou, montou no cavalo ali. Que legal é que era, maluco? Eu, hein? Botar um repolho aqui no chão. O que que isso já acontece é eu botar um repolho aqui no chão. Será que vai subir? Vamos ver se alguém vai pegar esse repolho aqui. Acho que eles não comem, na moral. Oh, baby. Colacionador de móveis. Tá aqui, Lago Azul. Deixa eu remover esse daqui. Vou botar esse aqui, ó. Que é mais da hora. O que? Eu tô on no YouTube. Começou a lotar a grisada. Essa música é furiosa, velho. Pra quem gosta, maluco. Cê tá louco? Vou até dar aquela aumentadinha agora no som aqui. Essa aqui não tem, mano. Aê, maluco. Isso aqui é furiosa, velho. Ô, maluco. E aí, grisada, sonsaço. E aí, eu, hein? Nightmare. Sede. Pô, gato. Tá com sede. Tem um lago gigante ali, rapaz. O Kurt Rock sabe o que eu tô falando, rapaz. Cê é furioso, velho. E aí, grisada, rapaz. Tchau. Pô, gato. Tchau. 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 E aí 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 Que porcaria Que quarto que tá feio esse meu, pelo amor de Deus Tem que ter um ajeitado dele Vou deixar aberto aqui Caso agonizar a queira né Tá ligado E aí 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 Muito furiosa a música, pelo amor de Deus A mulherzinha foi lá ver o que que tem dentro do meu quarto lá Vamos treinar aqui então E aí Tá me ignorando, né? E aí O que ele vai comer, velho? O que que ele vai comer? O luco! Ó lá Tá comendo a salada, mano Bogão Bogão Comedor de salada, velho E aí E aí E aí Quem é esse aqui? Com o pé de pano Pé de pano eu, hein? Ô luco Tô cheio de bicho Tô cheio de bicho, velho Nem sei da onde eu tirei tanto bicho, cara Moral O que mais tem nesse quarto escondido que eu não tô ligado Tem uns bagulho escondido aqui Eu nem lembro o que é esse aqui que tá escondido aqui Deixa eu ver É, a caixa de sorra, mano Pô, como é que será que tá a lojinha agora do bagulhoso aqui? Caverna Maldição Soldadinho que da hora Hohoho, louco Ó o piso Ah, velho, da hora E aí, te liga Armadilha dos mortos Caramba, velho Nossa, velho Tem um da Halloween aqui também, ó Como que é isso aqui? Pô, 300 patos, mano De graça o bagulho E aí Ó que árvore da hora, velho Eu tenho árvore assim? Ah, vou comprar, mano Achei da hora ela Vou comprar aquela arvorezinha ali, hein Achei da hora Com sua fucking nightmare Aêêêêêêê, maluco Aêêêêê, maluco Vazem treze, vai remesso Aí sim, hein Olha que daorinha É de graça mesmo, maluco De promoção no bagulhoso ainda Pô, eu gostei disso, achei daora Olha os novos antigos Nossa, que eu não tô tão barato Pô Apesar da largura do quarto, maluco Deixa eu ver os itens que eu comprei aqui Olha, essa árvore é daora, mano Olha, ele ficou daora Os bagulhoso botam aqui Um bagulhoso ali E outro bagulhoso aqui Cheio de bagulhoso, deixa tudo brilhando Esse bagulhoso Bom, viajei na graminha Vou botar brilhar os bagulhos Um bagulhoso Mexi na graminha, precisava Nossa, é difícil eu mexer nisso aqui Aê, caramba O boneco vai até lá dançando Moleque é seduzente Isso aqui faz combinações disponíveis Olha só, mano Dá pra combinar, velho Que daora, mano Olha só Que daora Muito daora Ai, aqui já Como é que cria eles Que daora Olha só Simi, 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 simi Simi, simi, simi La la la, la la, la 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 Topper Eu, hein Sou a Jor Deixa eu comprar aquele bagulhoso Lá de desligar a luz Esse aqui é tremoela, né Tão meio que dano nos dedos Três moedas, velho Ah, tá louco? Olha só o preço Deixa eu ver como é que tá pras boedas Cadê as moedas, rapaz? Ah, aqui, ó Câmbios Um por um Ó, tá valendo, velho Ainda ganhei mais um bagulhinho Mais um bagulhoso Como assim, velho? Se tem esse daqui Ah, tá, custa mais um cristal, tá ligado Eu tenho três, ó, se eu pudesse Quanto é sério que tá as moedas, hein Pega de caverna, um dos morcegos Três meses de GHC Ui, caramba, ó o preço Dá as pila 28C Eu, hein Tá caro esse rabo hotel, hein O que é que é isso aqui, mano? O que é isso aqui, mano? Deixa eu te lembrar Tão tu, ó Vem, meu bem É só dizer que sim Chega pro meu lado e digo sim Cê tá jogando chá minha pra mim Te fazer fazer o que eu vou passar aqui É os caras, velho Patati Entra aí, gurizada Sai aí Vê esse garoto Uh, louco, olha lá Eu, hein Meu Deus Medio Recomendando que se mede Oh, louco, olha os caras Quica ele, cabelo de uva Ah, te liga, velho Cabelo de uva Ah, te liga, maluco É que o maluco faz pra andar aqui, velho Vamos salvar ele Meu Deus do céu Olha os caras, velho Ih, vai dar muito ruim lá Senta Oh, louco Os maluco ainda não sabem o que fazer Ele é tão perdido Meu Deus Oh, deu certo, velho Se deu A moral Esse maluco não Oi, gui, tem isca Isca, sachê Por isso não gosta de polícia Por isso não gosta de polícia Mandou ali, mano Relaxa, amigão Nada tá macumbado Cruz, hein Meu Deus Quem, Pedro Qual foi, velho Quem sussurraram por último Que esse Esse Deu, mano Melhor que outra coisa Melhor que outra coisa Melhor que outra coisa O que é isso? Mara, ninguém sabe Eu hein Uma cara de te ver não Nossa, o cabelo de uva se ferrou Oh, louco Olha quantos cara Quem te amou Que te perguntou Pegou pesado Apesar do que, maluco? Abre logo essa bagaça Fábio Nevenuto A lasanha tá morta Só falta a bengala Porque não tem Essa gente hein Tem até medo dessa gurizada Nossa Nossa Que resposta Melhor pessoa Melhor pessoa Comente Entregar Porque, maluco Começando que ainda tem que traficar hoje Essa menina tem 10 anos Vai dormir, cadê seu pai? Ai, senhor Ai, senhor Ai, senhor Ai, senhor Eita Cabelo de uva, serve você Cabelo de uva As duas sentadas Colcada Coitada Lasanha Abre ali na isca Barraqueira, salva quem? Só uma parte As barraqueiras Nós todas Nós todas Quem abriu Um barraqueira Um barraqueira Um barraqueira Tá cego, garoto Não vou sair não Não vou sair não Um barraqueira 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 Ah, se deu mal, as duas se deram mal lá. Ah, a outra lá, todos se queimando. Todos se deram mal. Sente, só vendo o meu cooler. 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 Deixa, Pedro. Sente, só vendo o meu cooler. Ah, não consegui sentar. Ih, elastro Ferrari já. Nossa, olha lá. Tá dando sarça ainda. Toda não as nada de isso. Só vendo o meu cooler. Só vendo o meu cooler. Só vendo o meu cooler. Que cara. A menina da verde. Só vendo o meu cooler. Só vendo o meu cooler. Tá dando 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 o meu cooler. Tá vendo o meu cooler. Tá dando o meu cooler. Quero eu te agressir diram. Es��ió. Ah, tô morto. Puts. Deus, pai. Ah, não acredito, velho. Deu muito ruim. Tô fazendo os dois outros. Mas quarto quieto tá sem graça já. Vê que a doação tá bombando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando consegue, dá até vontade de viver. Vamos ver. Falou. Falou. Tchau. sapato o 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